Fala rapaziada, é o Zumba Mano, beleza? Isso aqui é o segundo vídeo da tentativa de fazer um detonado do Blood Burning Como vocês viram no vídeo anterior, eu morri com aquele cachorro lazarenta E eu acabei voltando aqui pra trás, cara Onde foi a última vez que eu ativei essa luminária E eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pulinho lá no sonho do caçador Porque eu quero trocar de roupa, cara Eu tava conversando com o pessoal aqui, eles estavam me dando um toque Que a roupa do personagem influencia também na... Como que eu posso falar, velho? Ah, nos atributos do cara, então defesa, ataque, um monte de coisa Isso tem uma... tem uma influência, cara Então, a gente vai aqui na lojinha aqui Olha que caveirinha macabra, velho Só olhando pra lá e pra cá, mano Comprar itens Vamos lá O que eu tenho aqui pra comprar que eu quero, cara? Chapéu, que esse eu já tinha comprado, né? Não sei porque que tá aparecendo de novo aqui, mas a gente conta Vestes de caçador, luvas Calça Opa Tá faltando o que? Calça e luva, beleza Quanto aqui? Desculpa, eu não vi o preço, velho Mil... Mil e quinhentos Eu tenho mil e trezentos e cinquenta, então precisaria de uns mil e duzentos, cara Pra vender meus itens, eu acho que eu não tenho item pra vender que dê esse valor, não Trinta dá trezentos, seiscentos Não, eu não vou vender isso aqui, não, cara Vamos lá, ó Luva de caçador, legal Tem a bandagem Na verdade, eu acho que eu vou ter que habilitar um e desabilitar o outro Deixa eu dar uma olhadinha só Se eu tiver que fazer isso Aí eu... Ó, beleza O chapéu, então aqui eu já vou poder vender essa touca aqui Não, aqui a luva Eu não tenho mais nada pra mexer Então tem coisa aqui que eu já vou vender já Que não adianta ficar no estoque, velho Ó, tô com esse chapéu do caçador Perdão, o capuz eu posso tirar, gente, cento e cinquenta ecos, beleza E a... Bandagem manchada também não tem por que eu ficar Eu já tô com a luva já, cara Não, burro É aqui, ó Maravilha, seiscentos ecos O que que eu consigo comprar ainda, cara? Já dá pra comprar as calças Legal Então vamos lá botar as calças no menino agora Calças do caçador de ar, né? Pô, legal, cara Deixa eu ver como é que tá Ó, que bacana, cara Já deu uma diferença bacana no nosso camarada aqui Então vamos vender a roupa velha, cara Coça estrangeira, cento e cinquenta Beleza Agora a gente só falta mil Pra juntar mais mil ecos Aí a gente compra vestimenta de caçador de ar, né? Beleza Vamos voltar lá e correr tudo de novo o mapa, né, velho? Tentar passar, tentar passar da parte do cachorro ali, cara Pô, aquele bagulho ali é muito suado, meu Aí, beleza, voltamos Sabe que tem um... tem uma parada aqui que é o seguinte, né? Você consegue... É... Matar os inimigos várias vezes, cara O problema é que aquela história, né? Nossa, tem uma poça ali de sangue lá no chão O problema é que toda hora que você tenta matar algum, cara Pode dar... pode dar... pode dar algum palmo Aí, beleza Eu tô começando a pegar o esquema, cara Como é que é pra matar os caras Então tá ficando mais fácil Entendeu? Eu tava esquecendo do... Do health dele lá Eu tava indo com muita sede ao pote, cara E aí, depois eu não lembrava disso aqui, cara Ó, pra variar, aquele grandão deve tá lá de novo Olha lá, tá lá de novo Ah, não, véio Matei os dois, beleza Cara, eu até poderia tentar matar esse grandão Mas, cara, eu não sei se eu consigo de primeira, mano Aí é foda Eu não tô a fim de perder tempo nele, não, cara Vamos correr lá que a gente vai ter que matar todo mundo de novo Não, não... vai pra lá, vai pra lá, caralho Vai, vai, vai Não vou morrer de novo, cara É assim, o foda aqui é que você mata os caras, velho E daqui a pouco, a hora que você olha, você volta e já tá todo mundo lá de novo, cara Desculpa, tem o molotof Aqui é aquele estrangeiro É, sou, não quero trocar ideia com você não Vai dar bota Ai caramba, esqueci de mirar, mano Saco, velho Cara, e é o primeiro que eu tô... Que eu tô jogando da série Então eu tô sofrendo pra caramba ainda com isso, meu Opa Deu saber que não me pegou não, vagabundo Fragmento de sangue de pedra, cara Eu acho que esse bagulho aqui é pra fortalecer a arma Deixa eu ver Espera aí, cara Meu inventário, como é que eu uso aqui? Que eu não manjo ainda os bagulho, cara Usar Encaixe na arma pra fortificar Tá, mas eu não sei que arma que eu encaixo, cara Bom, não tá aparecendo nada aqui ainda, então vamos Ah não, velho Ô maluco, para de ficar me dando rei de cacete Cara, tem que passar tudo isso aqui de novo É um saco, hein, meu Tinha alguém aqui, não tinha? Ah, tinha certeza lá Vem cá Caraca, velho Porra, mano Esse cara é muito foda, bicho As porradas dos caras arrancam muito sangue, meu Foda vai ser matar tudo de novo, né Pronto, morreu os dois Beleza Vem de cima tem um monte, cara Olha lá, outro lá, ó Vem cá, vem cá Ninguém te quer aqui Caralho, velho, você tá vendo espeto correndo ali atrás? Ah não Para, vai pra lá, vai pra lá Nossa Cara, você tem que ficar super de olho ali no teu sangue, meu Pode é que eu já tinha passado essa parte, né Caralho, velho Caralho, velho Aí, quase Quase Olha lá, cadê o... Foda, foda Foda, foda Vem cá, ô Criança Ah, tô ouvindo algum barulho aqui Será que tem alguém aqui atrás? Tem que ficar esperto, cara Que se você não travar a mira, lascou, meu Cadê o cachorro? Cadê o cachorro? Olha o cachorro, ele vem cá Caraca, velho Na cagada, mano Olha, tem um vagabundo ali, né Matamos todo mundo? Beleza Eita porra O que é isso? O que é isso? Fragmento de pedra de sangue, cara Pô, legal, mas como é que eu faço pra... Cacete, barulho que esse? Como é que eu faço pra colocar isso aqui na arma, meu? Esse barulho E aí, será que dá pra bater aqui? Não acho que você seja daqui Muito bem Preso do lado de fora em uma noite de caçada Ah, pobre, pobre de você Caraca, velho Caraca, velho Sarcássica a mina, hein Olha as gritaria de fundo, meu Tem alguém por aqui Tem alguém por aqui Tantido Tantido Preciso salvar o jogo, velho Cara, me dá agonia ficar rodando tanto Ah, que da hora Tem um bagulho aqui atrás Caraca, mano Cara, você vê que tem caixão amarrado com corrente Cara, é muito sinistro, né? Ah, que da hora Que da hora, velho Qual que é a treta com aquele grandão Será que dá pra jogar um coquetel nele? Já era Vagabundo Plástico de sangue Porra, matou dois aqui, cara Que era dois, que era normal mesmo Tocha Tá, o que que eu faço aqui? Será que dá pra colocar essa tocha aqui? Tocha Ah, faz porra nenhuma tocha, mano Mais alguma coisa que eu posso colocar? Urna que cobre o alvo em óleo quando atirada Tá Calhos redondos Use para ganhar erros de sangue Cara, blocos de anotações eu não quero O que que é isso aqui? Pílulas medicais que contra-ataca veneno, cara Deixa eu deixar isso aqui no meu Nossa, cara, peraí Deixa eu só acertar aqui meu inventário Que tá mó salada, mano Dois Beleza Três, tá aqui Um, dois Ó, então não precisam três, né? Um Um Dois Três Beleza Quatro Maravilha, fechou Carvalho de sangue frio, cara Isso aqui é pra ganhar ecos, né? Então vamos ver qual é que que é Ô, legal, cara Mais 350 Antídoto Coctel Molotov Maravilha Cara, e que que é essa porra desse maluco grandão aqui Muito escroto, né? Nada pra cá Ah, velho, vou falar pra vocês Se eu tiver Coctel Molotov Se eu tiver bomba Vai nunca que eu vou ficar no braço com esses caras, velho Deixa eu sacar que esse jogo é muito foda, né? Tá Cara, tô vendo alguém correndo, velho Aqui é aquele outro lado do portão, lá Carvalho frio E aí Lá em cima só Olha que legal os lobos, cara Fechado por um mecanismo E aí, será que tem alguma coisa aqui? Não, aqui você nem conversa Não, pra cá mesmo Opa! Caraca, irmão do céu, mas foi na... do trisco, cara! Cuidado Fogo eficaz Porra, velho! Aí sim, hein! Ah, não! Hahaha, moleque! Ficou que tem o Molotov do capeta, velho O bagulho queima Hahaha, aí sim, gostei, hein! Falas de Mercúrio Pô, legal E aí, preciso achar um bagulho pra salvar aqui o jogo, né, cara? Alguém aqui? Não Perspectro Parada que é essa aqui Olha que louco, velho! A cidade, mano Caralho! Que merda que é aquela ali, velho! Vou passar pra quê? Vou aqui no fundo Pra que ninguém me viu Deixa eu ver se não me viram mesmo Não! Beleza! Fragmento de pedra de sangue, cara! Deixa eu tentar entender como é que funciona essa pedra de sangue aqui, mano! Inventário Encaixa pedra para fortificar Tá, mas eu vou usar onde? Retornar e exibir estatísticas e controles Caraca, velho! Ainda não sei os comandos certinho desse jogo aqui, meu Vou passar por aqui pra ver Ai, beleza! Vou passar por aqui pra ver Ô puta susto, cara! Tô ouvindo alguma coisa respirar Achei que eu... Achei que tava vindo atrás, meu Aqui dá pra ir também, né? Beleza! Ah, legal, cara! Dei a volta por trás aqui Ah, bem louco esse bagulho aqui, meu E aí? Nada, nada! Depois eu vou lá pra baixo, cara Eu quero pegar aquela... Aquela estradinha que tem lá Eu quero dar um rolê lá ainda Vamo lá Nossa! O fogo é muito forte, velho! Nossa! Carrega, carrega, carrega a maçã Vai, queima! Vai, vai, queima! Ai! Ah, não, velho! Puta que pariu! Caralho, meu irmão! Agora eu já me fodi Eu voltei tudo lá pra trás, cara! Ô, jogo dos inferno, cara! Porra, é foda, mano! Eu vou pegar outra cerveja, velho! Pera aí que eu já volto! Velho, olha que bosta, mano! Onde que eu voltei, cara? Galera, eu não vou mostrar toda a gameplay de novo Vou indo até lá, cara! Eu vou... Dar um corte no vídeo aqui Daqui a pouquinho a gente já... Já volta já! Porra, que foda, viu? Fala, galera! Porra, beleza, velho! Chegamos aqui no... Chegamos aqui no lobo, cara! Consegui arrastar um aqui pra baixo! Aí! Aí, beleza, cara! Mas é muito foda pra matar esses caras, mano! Cara! A pancada dele arranca muito sangue, meu! Aí! Se eu conseguir matar um, já tô no lobo, já, né? Aí eu vi essa... Eu vi essa barricada aqui, cara! Não, peraí que carrega! Não! E eu vi essa barricada aqui, eu falei... Ah! Vai ser isso aqui mesmo que eu vou usar! Já tô tentando ver se a... Se o meu batão esteja lá... Aí, legal cara, conseguimos derrubar um, pô, beleza. E é o mesmo lobo que tem lá no começo, né, mas parece que o daqui tá arrancando mais sangue, cara, eu não entendi direito qual que é o lance aqui desse bagulho, cara. Vamos ver o próximo. Caramba, não, não. Isso, vem cá, vem cá. Não, não, carrega, carrega. Ah, velho, cara, que merda, mano. Porra, de novo, cara. Pô, vai tomar no cu esse jogo, bicho, vai se foder, velho. Fala, rapaziada, beleza. Velho, pela trilogésima vez já tô de volta aqui, cara. Meu, não aguento mais chegar nesse pedaço aqui. Só que agora, em contrapartida, eu vim passando por aqui e fiz a roça também, mano. Levei todo mundo pro brejo, só falta matar aqueles lobos lá, cara. E aí eu cheguei até o boss ali, mas com certeza que eu não consegui matar, né, isso é fato. E eu peguei um bagulho agora, cara, que é o sino de invocação. Eu não sei o que esse troço aqui faz, mano. Cadê a galera? Buscando o badalar do sino em um... Em um sino em ressonante pequeno, cara. Tá falando que o sino pede ajuda, cara. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar passar correndo pelos lobos aqui pra tentar... Fala-se! 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 Filha da puta, mano! De novo, vai tomar no cu. Jogo filha de uma puta, maldito, mano.